Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês mais um vídeo de Battlefield 1. E se você é novo aqui no canal, então já se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade do jogo. E não esqueça também de me seguir nas redes sociais que vão ficar aí na descrição, certo? E como vocês já viram pelo título, pra falar de mudanças importantes que estão em teste no CTE. Lembrando que somente no CTE do PC que estão testando tudo que eu vou mencionar aqui, certo? E a primeira correção que eu diria é que essa sim pode influenciar bastante no gameplay, é quanto à estabilidade. Segundo a DICE, teríamos uma maior estabilidade em todas as plataformas. E vocês devem estar se perguntando, Marcos, o que significaria essa estabilidade? Bom, a desenvolvedora não deixa claro pra gente o que de fato estaria relacionada. Mas eu acho que eles estão se referindo à fluidez do jogo quando se fala da taxa de frames por segundo. Que por um vídeo postado pelo canal VG Tech, podemos ter uma noção disso. Falando especificamente dos consoles, certo? O Xbox One e Playstation 4 rodam de forma bem similar aí, em questão de desempenho. E em alguns momentos, nos piores cenários, fica na faixa dos 30 FPS. Tendo umas quedas que realmente são perceptíveis e atrapalham um pouco na jogabilidade. E, assim, na média o jogo fica na casa dos 50 frames por segundo. E eu acho que a DICE pretende corrigir pelo menos essas quedas de frames muito bruscas. Ainda mais visto que recentemente eles otimizaram diversos mapas na versão de PC, quando se fala de questão de memória RAM. Eles otimizaram e fizeram com que o uso de memória RAM caísse em alguns mapas. Então, sim, eu acredito que esteja relacionado à otimização do jogo em todas as plataformas. Um jogo um pouquinho, pelo menos, menos pesado, né? Mas, enfim, vamos esperar pra confirmar essa informação. Mas, a princípio, eu acredito que esteja relacionado a isso. E a outra mudança que eu não entendo por que já não está presente no jogo há muito tempo e que foi anunciada por eles, é sobre um aprimoramento na visibilidade quando se olha pra fora da casa enquanto você está dentro da casa. Que, pra quem não sabe, acontece esse tipo de situação aí que vocês vão estar vendo de fundo. Simplesmente não dá pra ver o lado de fora. Acredito que muitos jogadores já tenham se deparado com isso. E eles estão testando uma correção pra isso nos seguintes mapas que eu vou mencionar aqui. Que é o Amens, Ataque ao Salão de Baile, Deserto de Sinai, Montes de Verdun, Soissons, Passagem de Lupical, Galícia, Tsaritsin e Bahia de Helgol Landing. E eu acho isso bem bacana. Pelo menos, é uma coisa que já deveria estar no jogo há muito tempo, eu acredito. E que atrapalha um pouquinho no gameplay. Mas, bom, pelo menos teremos uma correção disso, pelo visto. E a última e não menos importante atualização é uma correção que permitia que os jogadores alcançassem telhados não planejados em Amens. O que era bem frequente, alguns poucos jogadores utilizavam aí um glitch pra ganhar vantagem sobre os demais. E é bom saber que eles vão corrigir isso também, que a gente não vai provavelmente ter mais problema com isso, né. E bom, essas mudanças aí não tem data pra chegar ao jogo, mas eu acredito que possa chegar ainda esse mês, numa possível atualização de março aí. E eu acho que a DICE vai continuar trazendo atualizações mensais, pelo menos com menos conteúdo, mas mensais, pelo menos até o lançamento do próximo Battlefield, que já foi confirmado pra outubro, certo? Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. E se você quiser saber um pouco mais do que houve com o CTA dos consoles, não esqueça de conferir o vídeo no final desse. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar pra que mais pessoas saibam dessas novidades, que vão chegar em breve ao Battlefield 1, certo? Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu!